Senhor, domingo chegou, e esse domingo que está começando é um dia muito especial, porque é o dia dele, seu e meu, e um feliz dia dos pais, com muito amor e carinho a todos os pais, e que Deus possa abençoar todos os papai nessa data tão especial. Até porque eu sei, pai é palavra que por si só já se inspira muita força, segurança e proteção. Ser pai é amar além do que se pode entender, é ser o pilar da sua família, e assim protegendo a todos e sempre sendo um herói sem saber voar, e um feliz dia dos pais a todos e um abençoado dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.